Boa tarde a todos e a todas, é com enorme prazer que a gente está aqui hoje à tarde para compartilhar os projetos da residência pedagógica. Então, a residência pedagógica é um projeto que acontece pela segunda vez na Universidade de Brasília, primeira vez foi o edital de 2018, e agora a gente está novamente participando desse edital com 12 subprojetos na residência pedagógica. Meu nome é Ana Júlia, eu sou a coordenadora institucional do projeto, e é muito importante a gente estar aqui hoje para mostrar o trabalho que vem sendo desenvolvido por esses 12 subprojetos, hoje aqui representados por 10, e a gente vai começar a nossa tarde de compartilhamento de projetos, de discussão e de muita alegria e satisfação. Bom, eu vou começar então chamando o subprojeto Pedagogia para a gente começar essa conversa, e já queria desde então agradecer a presença de todos vocês, a participação de vocês é muito importante para a gente, e assim a gente vai poder desfrutar um pouquinho do que vem sendo feito nos subprojetos da residência pedagógica. Boa tarde, pessoal, eu sou a Marta, muito prazer estar aqui com vocês, sou a preceptora do projeto de residência pedagógica na Escola Classe 115 Norte, e vou passar a palavra para Maria Emília, nossa coordenadora. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Então, nós estamos aqui para falar um pouquinho da residência pedagógica, do projeto Pedagogia na Escola 115, mas eu acho que quem deve mesmo falar mais seria a Marta, falar um pouco do como está sendo essa experiência para a escola. Ok, obrigada, Maria Emília. Então, pessoal, a gente vai apresentar aqui um pouquinho do que a gente tem tido de experiência na escola com as residentes, e a Ketlin vai continuar depois que, falando um pouquinho das experiências, como é que as próprias residentes têm sentido essa experiência, tá bom? Então, eu sou da Escola Classe 115 Norte, e eu queria começar falando dessa educação escolar em contexto pandêmico e de dois grandes desafios que a gente tem, que é desse aumento das desigualdades educacionais e concomitantemente sociais, em virtude da dificuldade de acesso à educação por conta do ensino remoto. E, por outro lado, da precarização do trabalho docente. E aí a gente começa a falar também do ensino remoto como uma impossibilidade que a gente fez possível de alguma forma, mas que a gente percebeu que para a criança realmente não funciona. A gente tem o corpo, tem o brincar e tem o outro como coisas muito importantes que não são asseguradas devidamente para a criança, e isso tem sido um grande desafio. E aí eu elenco aqui mais dois grandes desafios, antes de falar das possibilidades, né? Um de ordem subjetiva e outro de ordem objetiva, e os de ordem subjetiva, a dificuldade de construção de vínculos, a redefinição dos papéis da família, da criança, da própria escola, né? No ensino remoto. E a capacidade atencional da criança em tela, que vai gerar também outras questões objetivas que, por exemplo, o tempo de atendimento dessas crianças, que acaba sendo menor por uma incapacidade da criança estar presente muito tempo em tela. A questão da conectividade, né? Um grande problema para a gente na internet, e a centralidade do papel da família agora, nesse momento, para garantir o tempo e o espaço da criança no ensino remoto. E como possibilidades, a gente coloca dessa importância da atualização tecnológica da equipe docente, das aprendizagens de novos dispositivos digitais, a comunicação e participação das famílias, que agora é mais presente porque está podendo participar remotamente das reuniões, então não tem a dificuldade da distância, né? E a reconstrução do trabalho pedagógico escolar. A escola classe 115 Norte, ela passa por um momento de transição, ela está aí tentando se constituir uma comunidade de aprendizagem, e com essa pandemia a gente conseguiu dar alguns avanços significativos, criando uma turma piloto em que a gente consegue vivenciar um pouco mais esse espírito de comunidade de aprendizagem. Então, por meio de compartilhamento de saberes entre famílias, tutores, crianças e toda escola como um todo. A gente realiza, então, trabalhos com projetos, as crianças escolhem projetos para desenvolver, com uma tutoria. Então, existe ali uma pessoa que está acompanhando muito de perto as crianças, e a organização do trabalho com roteiro de estudos nessa turma piloto. E, por fim, a gente tem um projeto com a Leandra, que foi um projeto muito bacana, que aconteceu na escola, em virtude da primeira participação de residentes pedagógicos na escola de 2019, que foi a criação de um projeto para tentar diminuir as desigualdades educacionais que a gente observava especialmente no público de crianças mais pobres, negras, indígenas, quilombolas, que acabam sendo aquelas crianças que menos aprendem na escola. Então, a gente começou a entender que a gente precisava de dar uma educação, momentos de aprendizagem mais qualificados, mais diferenciados, oferecendo experiências lúdicas, artísticas, enfim, e para elas ampliarem o vocabulário, ampliarem o repertório cultural delas. E a gente vê, então, que esse caldo todo é muito rico e ele promove uma possibilidade muito bacana de formação dos futuros pedagogos e pedagogas, especialmente aqui nos residentes pedagógicos. E, nesses cinco meses de residência pedagógica na escola, então, eu gostaria de sublinhar a participação desses residentes, dessas residentes nos encontros formativos da escola, que a gente tem muitos, nas reuniões de equipe, nos conselhos de classe, nos eventos que a escola promove, aulas e tutorias. Eu, especialmente, tive a chance de estar com uma residente muito próxima a mim, que me ajudou muito nas tutorias com as crianças. Então, acho que enriquece muito para a gente e é para a própria pessoa que está em formação para aprender outras formas de atuar com a criança e outras formas pedagógicas na escola. E o projeto Caliandra, então, ele é assumido por essas residentes e esses residentes, que começam agora a ajudar a escola nesse movimento de busca das crianças que têm mais dificuldade de estar participando do encontro virtual. A nossa escola, a Secretaria de Educação, ela voltou ao ensino presencial, mas a nossa escola optou por atender algumas crianças cujas famílias não estavam seguras ainda para participarem do trabalho na escola presencialmente. Então, a gente tem turmas de crianças presencialmente e turmas de crianças online. Então, esse trabalho de estar ligando, de estar posturando, de estar tentando construir vínculos com aquelas crianças que têm mais dificuldades, são mais tímidas, estão mais aquém no desenvolvimento acadêmico, então a gente tem essa ajuda muito importante da residência pedagógica. e aí eu já deixo aqui meu agradecimento especial à Maria Emília, à Kathleen, que está aqui representando todas as residentes e residentes na escola, à UNB, né, e passo então a palavra para a Kathleen, que vai agora falar um pouquinho das experiências de cada residente aqui com a gente na escola. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Kathleen, e como a professora Marta já falou, eu vou estar representando os residentes da escola Classe 15 Norte. Eu vou falar um breve relato sobre o que cada um tem tido experiência mesmo. A Débora, ela disse que participar do grupo da residência pedagógica da escola Classe 15 Norte em um contexto pandêmico tem sido muito desafiador, mas também de aprendizado. Com o projeto Caliandra, eu consegui ter uma ideia real de como será o futuro profissional enquanto docente, pois estou experienciando momentos ricos que possibilitam a reflexão de prática e as dificuldades do ensino, principalmente nesse contexto de ensino remoto. Estar vivendo, vivendo a experiência da residência remota nem sempre tem sido fácil, mas a equipe da escola em testão sempre mostrou-se de braços abertos a não receber. A Erika diz que atuar no projeto Caliandra está sendo bastante desafiador. Temos que ajudar crianças que não são muito familiarizadas com o meio digital, o que torna extremamente lenta a execução da maioria das atividades. Acredito que cada dia que fico pensando em forma de ultrapassar barreiras impostas por esse modelo de ensino remoto, me preparam cada vez mais para um futuro como pedagoga, sempre precisando me reinventar para conseguir auxiliar as diferentes demandas que minhas e meus estudantes me traram. A Natália, ela diz que a escola classe 15 Norte apresenta uma proposta diferente de ensino e aprendizagem. É uma comunidade de aprendizagem e trabalha com projetos através de tutoria. Cada criança que participa da turma piloto escolhe um tema que queira aprender e o saber mais para trabalhar durante o tempo que achar necessário para desenvolver a sua pesquisa juntamente com o tutor que lhe auxilia. O que mais me chamou a atenção durante a tutoria foi o processo de construção de autonomia da criança. O tutor, só em último caso, dá a resposta para a criança. Primeiro, ele lhe apresenta os caminhos possíveis para que as crianças possam fazer sua pesquisa. As tutorias eram feitas em grupos com quatro crianças, cada com o seu tema singular, mas toda se envolvia num projeto do outro e, quando possível, fazia suas colaborações. E, por fim, no geral, nós temos somente que agradecer mesmo à escola. Nossa experiência foi estar sendo muito boa e enriquecedora. A escola tem se dedicado bastante e nós só temos mesmo que agradecer porque a residência tem trazido coisas pontuais para a gente. Obrigada, Kathleen. A gente agradece bastante a presença de vocês. Muito obrigada, Marta e a Kathleen e a residência por nos dar essa oportunidade. Um abraço a todos. A gente que agradece um trabalho tão belo que está sendo feito, o projeto Caliando, a gente sempre ouviu falar. Eu queria agradecer a professora Maria Emília pela coordenação, a professora Marta por estar apoiando a gente nessa parceria. E, na pessoa da Kathleen, agradecer a todos os residentes da pedagogia por tanto empenho no seu projeto. Muito obrigada, gente. Um abraço. Um abraço, pessoal. Eu vou chamar agora o professor João Paulo, que é o nosso coordenador, docente-orientador do subprojeto de biologia. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Você está sem áudio. Boa tarde, Ana Júlia. Boa tarde, colegas e demais colegas. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da residência dentro do subprojeto das ciências biológicas. Então, dentro do programa de residência pedagógica, no subprojeto de ciências biológicas, me apresentando, estou como professor orientador e o núcleo é formado por 20 bolsistas, sendo esses 16 bolsistas da Capes, 4 bolsistas do DEC. Além disso, nós temos o apoio de duas professoras preceptoras em duas escolas-campos, o Centro de Ensino Médio Paulo Freire e o Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Itaguatinga. Aproveitando, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que o DEC deu aos estudantes que antes eram voluntários para se tornar bolsista. Eu acho importante esse movimento, porque acaba estimulando nossos estudantes da licenciatura, uma vez que a licenciatura ainda é pouco valorizada no contexto universitário. Bom, a residência pedagógica de ciências biológicas foi pensada nos três módulos de forma a trabalhar a taxonomia de Bloom, partindo de um contexto mais simples, tentando alcançar algo mais complexo. Então, no primeiro módulo, nós tivemos reuniões semanais e eu não vou adentrar muito na questão da pandemia, uma vez que a professora Marta, eu acho que mencionou bastante. E nessas reuniões semanais foi necessário trabalhar o acolhimento dos nossos estudantes juntamente com os preceptores relacionados à nova realidade imposta pela pandemia. Nas nossas reuniões semanais também desenvolvemos trabalhos e também discutimos trabalhos relacionados a aprender a profissão, como também na formação complementar desses estudantes. Isso tudo teve como objetivo contribuir para as ações desses residentes dentro da sala de aula e a construção de uma identidade docente, né. Além das reuniões semanais, trabalhamos sempre com oficinas, no primeiro módulo voltado mais para uma questão de planejamento. Apesar dos alunos já terem passado por diversas disciplinas que trabalham essas questões, nós observamos essa necessidade de resgatar um pouco desse conhecimento dentro do programa. também foi feito um acompanhamento e regência no ensino remoto e emergencial. No primeiro módulo foi possível essa regência, o que no segundo módulo já não foi mais tão possível, né. Então, no segundo módulo mantemos as reuniões quinzenais, só que numa perspectiva de dar autonomia aos nossos estudantes. nossos estudantes, eles definiam temas chaves para poder discutir e refletir e traziam nas nossas reuniões quinzenais esses temas chaves para compartilhar o que eles estavam vivenciando no ensino remoto e emergencial. Entre as nossas reuniões quinzenais, também trabalhamos oficinas de formação, em especial a BNCC, com a construção do currículo, o aproveitamento das mídias digitais, uma vez que o processo de ensino e aprendizagem perpassa por esses elementos no momento atual, também trabalhamos questões de ensino, inclusive, tão pouco debatido dentro da licenciatura em ciências biológicas. Além deste, mais recente, a última oficina foi relacionada ao novo currículo do ensino médio, sendo essa uma solicitação dos próprios residentes para poder tentar entender um pouco melhor sobre todas essas modificações que têm acontecido. Nesse segundo módulo, o acompanhamento e regência foi um pouco, sofreu um pouco em função da nova organização da Secretaria de Educação, uma vez que a regência que antes era possível por meio de plataformas, no segundo módulo já não foi mais possível devido ao regresso dos professores para atividade presencial. uma forma de alocar os nossos estudantes para algum contexto que possa servir na construção dessa identidade profissional, os preceptores criaram grupos de monitoria que eram e são executados dentro das plataformas digitais. Esses grupos de monitorias, eles acontecem diariamente e cada dia tem um grupo de estudante, uma dupla, no caso, responsável por acompanhar esses alunos, fora a produção de materiais didáticos para ajudar os preceptores nesse momento. Bom, em relação ao terceiro modo, esse terceiro modo ainda é um pouco obscuro, em função de nós não sabermos como a Secretaria de Educação no próximo ano vai planejar suas ações, mas no terceiro modo já estamos trabalhando numa perspectiva de pesquisa na formação, né? Trabalhando a prática em teoria e as reflexões acima dessa pesquisa. Além disso, vamos manter as oficinas, mas vamos trazer oficinas voltadas para pesquisa, pesquisa qualitativa, uma vez que também é uma grande fragilidade dentro do curso de licenciatura para poder ligar a instituição à rede de educação básica. O acompanhamento em regência, no momento atual, está sendo por meio dessas monitorias, mas nós não sabemos ainda como que vai ser futuramente em função do planejamento da Secretaria de Educação. Isso tudo que eu contextualizei é para poder chegar nas contribuições perceptíveis dentro do programa de residência pedagógica da UNB. Apesar de todas as limitações, todas as fragilidades, os desafios e as dificuldades, que foi muito bem expressa pela professora Marta anteriormente, a gente percebe uma evolução em algumas dimensões da identidade profissional docente desses estudantes. Essas dimensões foram baseadas no trabalho de Lamont e Angels, que eles avaliaram 59 questões relacionadas a essas dimensões da identidade profissional. Então, é possível observar que a maior parte das dimensões aumentaram de um modo para o outro, o terceiro modo ainda não foi analisado, com exceção da capacidade de alta eficácia desses estudantes. Isso nos leva a uma reflexão para tentar entender o que, de fato, ocorre em relação a esse regresso, né, na pontuação de alta eficácia. Então, fazendo um estudo mais aprofundado, tentando entender o contexto que os estudantes estão vivenciando, foi possível relacionar algumas emoções, tanto positivas quanto negativas, logicamente, com a alta eficácia, mas principalmente emoções negativas desenvolvidas principalmente durante esse período de lockdown, de isolamento social e de baixa interação com os estudantes. Então, percebe-se que os estudantes, ao longo desse tempo, foram ficando um pouco desgastados em relação às atividades no formato remoto, né, então é por isso que nós optamos por trabalhar agora com uma perspectiva voltada para pesquisa dentro da escola, para tentar motivá-los, né. E é interessante perceber que essa auto-eficácia, ela diminui principalmente em relações a emoções negativas, como, por exemplo, ansiedade e raiva, né. Isso tudo está sendo muito bem definido, explicado pela literatura atual, relacionando as emoções com o contexto dos alunos do ensino remoto. E nesse interim, né, para finalizar o projeto, a apresentação, trago uma citação de Freire, onde não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Enquanto houver o ensino, continuo buscando, reprocurando, pesquisa para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Então, esse é o subprojeto das ciências biológicas e eu agradeço muito de participação à coordenação da residência pedagógica do NB e reitero a importância que teve as bolsas que o DEG conseguiu, né, para os nossos estudantes ora-voluntários. Obrigado, Ana Júlia. Eu que agradeço, João Paulo, pela sua fala, né. É muito legal a gente ouvir o que está acontecendo dentro dos subprojetos e, de fato, perceber essa mudança, né, que você traz na identidade profissional dos licenciantes da biologia. Muito importante a pesquisa dentro da residência pedagógica, né, e parabéns pelo seu trabalho, pela sua coordenação. E, sim, o DEG, a gente tem tentado, né, na medida do possível, contemplar os estudantes com as bolsas. A gente sabe da importância dessas bolsas para muitos dos nossos estudantes, né, é que muitas vezes faz a diferença entre permanecer na universidade ou não. Então, a gente tem essa missão, né, de conseguir, tentar conseguir essas bolsas e a gente tem conseguido com muita alegria, né, e muita satisfação. Então, agradeço mais uma vez a você, aos residentes, né, e aos preceptores, claro, pela participação, porque, afinal de contas, é uma parceria, né, a gente precisa trabalhar junto e a gente sabe da importância de estar junto com a escola nesse momento. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Eu vou chamar agora, gente, o terceiro subprojeto que vai apresentar, que é o subprojeto de artes... Pera, que eu sempre faço confusão. Artes visuais, desculpa. Com a professora Rosana, professora Teres e a residente Rayane. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora Ana Júlia. Primeiro lugar, agradecer, né, pela organização do evento e pela coordenação institucional da residência pedagógica, uma coordenação fundamental, né, para que os subprojetos possam continuar, né, e então agradecer à professora, né, por essa coordenação toda. Bem, eu sou professora do departamento de artes visuais, eu cumprimento, parabenizo aqui os meus colegas que me antecederam e já deixo também os meus cumprimentos àqueles que vão me suceder nas apresentações. Nós somos do projeto Artes Visuais, atualmente nós contamos com nove residentes, que são orientados por mim, pela professora Teres e representados aqui pela Rayane, que é nossa aluna da licenciatura em artes visuais. Nós atuamos na sala de recursos do Centro de Ensino Médio Elefante Branco, CEMEB, e aqui já deixo meus agradecimentos para a professora Zuleide, Maria Zuleide, que é a nossa preceptora e nos recebe lá na sala de recursos. Eu passo agora a palavra para a minha colega, professora Teres Alfa. Obrigada, professora Rosana, professora Ana Júlia e todos que estão aí na execução desse evento, né, obrigada pela oportunidade. Essa experiência na residência pedagógica tem sido muito produtiva, né, com todos os percalços vividos, o aprendizado tem sido muito profícuo, né, a gente conseguiu um grupo de estagiários extremamente dedicados, né, e acho que o aprendizado, né, de todos tem sido muito enriquecedor. Tivemos algumas trocas ao longo desses dez meses, mas tantos que saíram, quantos que entraram, né, já pegaram o pique, e a gente está muito feliz com essa oportunidade, esperamos, né, que tenhamos outros editais da residência, do PIBID, que a gente quer continuar, né, oportunizando essa experiência para outros estudantes nossos. Obrigada. E agora eu gostaria de pedir ao Caleb que coloque o nosso vídeo para a audiência, já agradecendo também a audiência, né, que está aqui conosco. Bom, eu estou no final do curso e experienciar a residência pedagógica nesse momento tem sido um privilégio grande. Criar intimidade com os alunos, com a sala de aula, com o ensino básico, físico, me dá uma segurança maior no final do curso. A gente costuma debater que a universidade é uma ida, e assim como o PIBID foi, a residência tem sido para mim uma fonte real com a sociedade. Bem, a residência pedagógica tem sido uma experiência incrível e maravilhosa para mim. Eu tenho aprendido bastante a desenvolver as minhas metodologias e tudo que eu estou aprendendo dentro da universidade. É uma troca muito interessante entre o que eu levo das minhas vivências para dentro de sala de aula e o que os alunos me trazem. Considerando o momento atual, através da residência pedagógica, nesse modelo online, eu percebo que as aulas têm sido cada vez mais produtivas e conexas. Com as novas tecnologias, é possível quebrar a barreira do distanciamento de forma saudável, assim, aumentando a integração. Bom, apesar de eu ter ingressado recentemente na residência pedagógica, eu sinto que está sendo uma experiência muito importante para mim, enquanto uma futura docente. A ajuda das orientadoras, a troca de conhecimentos e ideias entre as residentes, as dicas da Azul, estão sendo bastante importantes, né, para esse trajeto que a gente está percorrendo e eu sinto que é muito importante eu estar participando e é muito legal também. A experiência da residência pedagógica está sendo um novo olhar sobre a prática. É um desenvolvimento dentro da nossa graduação extremamente necessário, ainda mais quando a gente está dentro de uma sala de altas habilidades e uma superação, que é a aula online, a gente teve que se reestruturar, organizar a teoria prática e a gente conseguiu. Eu acho que a gente criou ótimas pontes entre telas. A gente teve uma imensa troca entre as residências e os alunos e isso foi extremamente satisfatório. Foi muito legal. É, acho que o que eu posso dizer da experiência na residência pedagógica em artes visuais é que nesses quase dez meses o grande desafio tem sido fazer essa conexão de forma remota, né, porque a gente está tendo essa experiência toda de forma remota. As reuniões com os residentes, a reunião com a coordenadora Rosana e as próprias oficinas com os alunos são de forma remota. Então, acho que esse é o grande aprendizado que vai ficar dessa residência e também o fato de ser na sala de recursos, né, em artes, que é um público de estudantes bem, bem diferenciado. Sabe quando você vai ao cinema e você fica esperando aquele momento em que o filme vai explodir e te convencer de que é um filme muito bom? Pois é. No filme da minha graduação, eu fiquei esperando esse momento acontecer. E eu sabia que nesses filmes, geralmente, o personagem se vê em situações muito complicadas de sair. E esse momento veio pra mim por meio da residência, num contexto de pandemia, demandando um ensino remoto. E eu sinto que eu tô saindo de cena muito preparada pro próximo filme. Muito obrigada. Oi, meu nome é Marina. E eu entrei na residência agora, faz pouco tempo. Mas nesse pouco tempo já deu pra perceber como que essa experiência, ela é muito enriquecedora. E como que deu pra gente conhecer os alunos, uma perspectiva mais interpessoal de como a vida deles pessoalmente, assim, dentro de casa, interfere no aprendizado. E conhecer isso é importante nesse processo. Então, eu gostei muito até agora. Bom, se tem uma palavra que pode definir a minha experiência na sala de recursos através da residência pedagógica que se deu nesse contexto pandêmico em modo remoto, seria a palavra desafio. Uma vez que a cada oficina a gente tem que encontrar estratégias, soluções, artifícios, formas de construir uma relação com esse outro que tá presente, mas está ausente, e tentar fazer isso de uma forma que haja engajamento, que haja uma resposta, que haja a construção de um pensamento. Olá, meu nome é Maria Zuleide e trabalho como professora de arte na sala de recursos de altas habilidades da Secretaria de Educação do Distrito Federal. A inserção dos residentes do curso de arte da UNB na sala de recursos trouxe um aprendizado ativo e multidisciplinar. Eles planejavam e ministravam as aulas. Destaco aqui a aprendizagem por imersão. Em aula remota, vivenciamos uma imersão na nossa própria realidade. Porém, essa imersão simulava a sala de recursos, pois formamos uma comunidade de troca de saberes e de bens artísticos, como zine, desenhos, pinturas, participações em jogos e sorteios. Aprendemos por múltiplas trajetórias, indo para frente, retrocedendo, introduzindo desvios, pontes, sempre procurando avançar na forma de uma espiral, exatamente como aprendemos na vida real. Múltiplas trajetórias, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E tentando abraçar as oportunidades que nos surgem. Obrigada. Obrigada, Ana Júlia. Eu que agradeço, gente, esse empenho de vocês. É muito legal ver esse brilho nos olhos dos meninos, né? Falando sobre o projeto. Vocês trazem uma questão muito interessante sobre a sala de recursos, né? Como é importante os meninos, né? Os licenciantes, quando eu falo os meninos, meninos e meninas, na verdade, falar meninas, né? Porque tem muito mais meninas do que meninos. Como é importante para os nossos licenciantes estarem tendo essa vivência com a sala de recurso, né? Com o pessoal das altas habilidades. A gente sabe que muitas vezes isso acaba sendo pouco explorado durante a graduação, né? Dentro dos cursos de formação inicial. Então, é muito legal a gente ver esse projeto acontecendo dentro da sala de recurso, para eles poderem vivenciar como é importante a gente atender a esses alunos que têm demandas específicas, né? E tão diferenciadas dentro da nossa sala de aula. Achei muito legal o caderninho confinado aí. Essa proposta de vocês desenvolverem atividades, o bailinho, a fantasia. Mesmo diante de toda dificuldade que a gente sabe que o ensino remoto ele está trazendo. E da não presença dos meninos na escola, né? A gente sabe que isso é uma questão que a gente fica com o coração apertado deles não irem para a escola, mas eu fico ao mesmo tempo pensando como isso está sendo importante para a formação deles. Afinal de contas, a pandemia pegou todo mundo de surpresa no sentido desse ensino remoto. E a gente não sabe se outras virão, né? Tomara que não, mas da forma com que o mundo está hoje, a gente não pode duvidar de muitas coisas. Então, a gente preparar esses alunos, né? Para essa realidade que está tão presente nas nossas vidas hoje. E eu sempre falo para os meus estudantes também que se a gente dá conta no remoto, no presencial, olhando no olho, não vai ser tão complicado, né? Parabéns mais uma vez, professoras. Parabéns, Rayane. Estendo meus parabéns à preceptora, né? Às o Leide. E muito feliz de ver o trabalho de vocês. Gente, com isso a gente encerra o primeiro bloco. Estou muito emocionada, assim, de ver todo esse trabalho. A gente fica na coordenação, conversando muito mais com os professores, né? Do que tendo a realidade do que acontece na escola. E é muito bonito a gente ver isso acontecendo, assim. Eu fico com o meu coração cheio de alegria de ver os meninos e as meninas tão envolvidos na docência. A gente sabe o quanto a docência é importante para a nossa sociedade, né? Então, parabéns. Eu vou chamar agora o pessoal do segundo bloco. Como a gente não tem nenhuma pergunta... Ah, desculpa, não. Não tem nada de terminar o primeiro bloco. Desculpa, gente. Eu estou aqui meio bananada. Eu vou chamar a professora Edna. Desculpa, Edna. Eu sou meu projeto de português. É muita emoção. Então, boa tarde, Ana Júlia. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo, aos colegas que me antecederam e aos colegas que vão me suceder. Então, eu sou a professora Edna Cristina, do Departamento de Linguística Português e Línguas Clássicas da UNB. E estou coordenando o subprojeto de língua portuguesa. E tenho uma equipe linda e maravilhosa que eu tenho o prazer de apresentar a vocês. Eu vou aqui compartilhar a tela que eu preparei uma apresentação. Já aparece para vocês? Então, nós estamos nessa edição da residência pedagógica atuando em duas escolas, né? Com duas preceptoras. Estamos no Centro de Ensino Fundamental da 405 Sul, apoiados pela professora Kelly Cristina Nunes de Oliveira. E estamos também atuando no Centro Educacional 416 de Santa Maria, tendo como preceptora o apoio da professora Sinara Raimunda Eleto. Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouco de como pensamos em superar os desafios, os enormes desafios desse ensino remoto em que não podíamos estar presencialmente na escola e mal podíamos ver o rostinho dos alunos na tela. Então, desde o início do projeto, em outubro de 2020, os residentes investiram na produção de materiais didáticos interativos, como jogos, vídeos, Google Docs, em atividades síncronas colaborativas, como aulas invertidas e sequências didáticas dinâmicas, com o objetivo de tornarem as aulas de português mais atrativas nas plataformas digitais de aprendizagem. E por que nós buscamos esse caminho? Porque logo no início, a adesão dos estudantes para as aulas síncronas era muito reduzida, apareciam poucos, né? As escolas, elas tenderam a fazer os encontros síncronos, né? Com cada ano, uma vez por semana, uma hora, unindo todas as turmas daquele ano, mas mesmo assim apareciam poucos alunos. E foi assim que, junto com as professoras preceptoras, a professora Kelly e a professora Sinara, nós pensamos em adotar metodologias ativas para ver se atraímos esses alunos. E por que pensamos nas metodologias ativas? Porque elas estimulam o protagonismo, a motivação e a autonomia dos estudantes, aguçando a imaginação por meio de atividades de leitura e escrita, voltadas para a criatividade e o prazer de aprender. Então, usamos aulas invertidas, gamificação nas atividades, dinâmicas para iniciar as aulas e vídeos com explicações de conteúdos, quando os residentes participam com Reels, que é aquele recurso do Instagram para gravar vídeos curtos, e outras estratégias metodológicas. Então, aqui eu vou apresentar a equipe que está comigo na residência nos anos finais do ensino fundamental. Vou ler rapidamente o nome dos residentes e das residências. Então, Ana Luiz Antônio, Ana Luiz Araújo, Daniela Ramos, Eucilene Ferreira, Júlia Ester, Luciane Pereira, Maiara Esteves, Pedro Henrique, Rafaela Morales e Sabrina Brito. Como o tempo é curto, então, teremos a representação de cada grupo por meio de vídeos. Então, o foco nessa apresentação são as atividades colaborativas que foram desenvolvidas até esse momento. Então, projetos desenvolvidos na escola, como a Semana da Consciência Negra, no ano passado, que utilizou o Padlet, que é uma ferramenta digital para a construção de murais virtuais colaborativos, acessíveis através do navegador de internet, de computador ou aplicativo celular. Também favoreceu a diversificação na leitura e produção escrita de gêneros textuais, como a primorosa elaboração de marca páginas, com biografias de homens e mulheres negras, e um almanac sobre representatividade racial para sustentar o debate sobre um tema de grande alcance na formação cidadã dos e das estudantes. E este projeto propiciou condições de manifestação coletiva sobre o tema, valorizando recursos multimodais, imagens, vídeos, áudios e texto escrito. Então, agora, eu vou apresentar para vocês um vídeo da Júlia Esté representando a equipe do Centro de Ensino Fundamental da 405 Sul. Olá, eu me chamo Júlia Estéqueira, eu sou residente do Código 405 Sul, eu sou residente do Ensino Fundamental 2, tenho convocência de pintura para a professora Keira. Hoje eu vou falar um pouco sobre a identificação no ensino remoto, porque a gente está no contexto de pandemia, e durante a residência, a gente trabalhou jogos, plataformas interativas, e eu vim trazer um pouco desses jogos e dessas plataformas. Vamos começar pelo Kahoot. O Kahoot é uma plataforma de questionário, é um quiz, você faz perguntas relacionadas à matéria que você quer, no caso aqui eu usei estratégias argumentativas, também fiz para tipos de argumentos, e você usa imagens, você pode usar vídeos, você pode usar poemas, escritos também, e você vai perguntando, fazendo suas perguntas, nesse quiz, e ele tem um determinado tempo que os alunos precisam responder. No final, os alunos veem o ranking que eles ficaram em relação à população que eles têm, comparando aos outros alunos. A gente também tem o flipped. Nesse caso aqui, eu estava ensinando orações substantivas. Então, aqui nessas cartas de jogo da memória, o par tem que ter a classificação e a oração substantiva. Então, aqui nesse caso, a gente tem a oração, e aqui a gente tem uma classificação, só que nesse caso não corresponde à classificação correta. Então, as cartas viram. É, de fato, o jogo da memória. O próximo jogo que a gente também consegue fazer pelo flipped é do jogo dos cadeados, que ele abre se você aceitar a classificação. Então, vamos primeiro. Aqui, é importante continuar em Brasília. Como se classifica a segunda oração? Então, se a pessoa aceitar a classificação da segunda oração, que também é substantiva, ela consegue abrir o cadeado, no caso, o aluno. Também trouxe aqui um outro jogo do flipped, que você consegue formar frases aqui por orações adjetivas, que trabalha tanto a relação semântica quanto a sintática. Pedro, que era advogado, chegou para defender outras acusações. O aluno precisa classificar, o tipo de oração seria essa, no caso, a explicativa. Mas ele também pode rodar a roleta e ver quais outros que dão. Aqui, por exemplo, Pedro, que são animais domésticos, merece tudo no amor. Não faz sentido essa frase semanticamente. Então, ela trabalha, então, esse jogo da roleta trabalha tanto a relação semântica quanto o sintático. Tanto a classificação quanto se faz sentido ou não. Outra plataforma interessante seria o Padre. Ele é muito interessante porque aqui a gente tem as postagens dos alunos, e foi feito no dia da consciência negra, e os alunos podem interagir nas postagens um dos outros. É como se fosse uma plataforma de rede social. Então, o aluno, ele coloca o conteúdo que ele quer colocar, e os alunos, eles podem curtir, eles podem fazer comentários, eles podem dar coraçãozinho, e etc. Então, é uma plataforma bastante interativa porque eles podem se interagir. E eles podem curtir, eles podem comentar nas postagens uns dos outros. É bem interessante. Outro recurso que foi utilizado pela residente Ana Luísa foi fazer um amanac explicando sobre o que é representatividade racial, o que significa ser representado, é por que é importante que os negros sejam representados. E ela também colocou histórias de atrizes que falam a importância da representatividade quando elas eram pequenas. Elas viram atrizes negras no cinema e elas pensaram que elas também poderiam estar na televisão. Então, esse também é um recurso bastante interessante para trabalhar com os alunos do ensino fundamental. E é isso. Muito obrigada. E até mais. E aqui eu trouxe a atividade dos marcadores de página do Dia da Consciência Negra e essa atividade foi preparada pela Mayara e pela Ana Luísa. Então, eu vou ler rapidinho que dá tempo. Então, somos Ana Luísa e Mayara do Programa de Residência Pedagógica. Para além das atividades propostas pelo Google Formulários, disponibilizamos para vocês marcadores de página com alguns dos nossos autores e autoras favoritas. O Dia da Consciência Negra nos faz repensar sobre a necessidade de reconhecer o quanto o passado colonial se reflete no cotidiano de milhares de negros e negras pelo país, assim como nos impele a buscar caminhos antirracistas a fim de instituir a igualdade entre brancos e negros, não só no que concerne ao tratamento social, mas ao acesso à saúde, à segurança, à educação, entre outros. A seguir, apresentamos algumas imagens que podem ser transformadas em marcadores de páginas se você puder imprimi-los e recortá-los. Sugerimos que a impressão seja colorida e feita em papéis mais resistentes, como papel pochê, papel cartão ou até cartolina. Esperamos que gostem e que seja útil para vocês, desde a função de marcar o livro até a indicação das obras que neles inserimos. Um beijo da Mayara e da Ana. Então, assim, ficou muito linda essa atividade. Então, aqui, elas apresentaram, né, alguns marcadores de páginas, da Alice Walker, do Colson Whitehead, está bem pequenininho, estou vendo, né, trazendo obras, nomes de livros ou filmes que eles têm participado. Aqui, um marcador com Carolina Maria de Jesus, com Afro-Politanos, né, o marcador também da Conceição Evaristo e de Machado de Assis, né. Então, assim, a maneira como eles estão explorando, né, utilizando da multimodalidade da imagem e, ao mesmo tempo, trabalhando as questões de interpretação de texto, de construção do pensamento crítico, né, fazendo um trabalho coletivo magnífico. E, agora, eu vou apresentar a equipe que é coordenada pela professora preceptora Sinara Raimunda Eleto, que atua no Centro Educacional 416 de Santa Maria e, aqui, as atividades da residência pedagógica são voltadas para o ensino médio. Então, participam ou já participaram, que alguns residentes já saíram. Ana Clara, Andressa, Camila, Gabriela, Ingrid, Joely, Júlia Lacerda, Larissa, Laura, Matheus, Nádila e Raí. E, aqui, a professora Sinara vai falar algumas palavrinhas, que é a professora preceptora da escola. Oi, gente, eu sou Sinara, eu estou na RP, residência pedagógica do ensino médio em Santa Maria em língua portuguesa. As metodologias ativas, nós temos usado bastante, principalmente a aula invertida, a gamificação e o ensino híbrido. Todas elas têm desenvolvido bastante o protagonismo, a criatividade de nossos alunos. E gostaríamos de dizer que essas metodologias ativas vieram realmente para ficar, porque mostram que realmente estimula o aluno a fazer melhor. Vocês vão ver com a Edna uma parte de nossa metodologia ativa utilizada em um momento de nossas aulas. Um abraço, boa semana universitária para todos. Então, a atividade a que a professora Sinara se refere é esta aqui. Aí eu trouxe aqui as palavras dela. Nessa regência, os alunos teriam aulas sobre textos narrativos e eu pedi às residentes que primeiramente explicassem conceitos, estrutura, elementos e tipo de textos narrativos. Foi explanado tudo isso por meio de slides e com explicações precisas. Nessas aulas, elas ainda escolheram dois tipos de textos narrativos, conto e crônica, mostrando as diferenças entre eles. No final da regência sobre o tema proposto, elas passaram esse Reels, que é da realidade cotidiana dos alunos, para melhor motivar a produção de um conto ou de uma crônica. O vídeo foi só para fechar o que elas explicaram sobre o assunto nas aulas e convidar os alunos para a produção textual. Foi um sucesso. Os alunos gostaram demais. Professora Sinara eletro. E agora vou passar para vocês o vídeo que elas fizeram de apenas um minuto e 15, mas como ele é poderoso. Vocês vão ver agora. oi? O que é? O que é? E aí 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 Tá certo, obrigada. Eu que agradeço. Gente, aparentemente a gente não teve nenhuma pergunta do bloco 1, mas se vocês quiserem aí depois fazer alguma pergunta, a gente encaminha para os coordenadores, ou para os residentes, ou para os preceptores. Então, eu vou começar, então, o bloco 2. Vou chamar o pessoal de Ciências Naturais, a professora Amanda, o João Lucas e o Pedro, para eles falarem um pouquinho sobre o subprojeto de Ciências Naturais. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Ana Júlia. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Amanda Medeiros, docente orientadora do subprojeto Ciências Naturais. O nosso curso de Ciências Naturais é lá no campo de Planaltina, na faculdade de UNB Planaltina. Então, a escola em que a gente trabalhou foi o Centro Educacional 3 de Planaltina. E aqui nós vamos apresentar, não todo o projeto, durante o projeto, a gente trabalhou com diversas estratégias metodológicas, mas teve como um norte o ensino por investigação. Então, a gente vai apresentar aqui, a nossa proposta é apresentar uma sequência didática para o ensino de evolução em uma perspectiva investigativa. E aí o João Lucas e o Pedro vão representar aí todos os nossos residentes que fizeram essa sequência didática sobre o ensino de evolução, e sempre dentro dessa perspectiva do ensino por investigação dentro de ciências. Então, nós estamos representando aqui, junto comigo, como docente orientador, tem o André Santos, que também orienta os alunos comigo, a preceptora é a professora Bárbara Sardinha, e estamos representando também todos os residentes, o Aleph, a Camila, o João Gabriel, a Kenia, a Laísa, a Paula Elias, e a Rebeca. Então, eu vou passar agora para os residentes João Lucas e Pedro, que vão apresentar aí o como foi, lembrando que a gente utilizou diversas estratégias metodológicas, mas a gente escolheu uma para apresentar em maior profundidade. Bom, pode passar, Pedro. Nesse segundo módulo da regência, ficamos responsáveis por quatro turmas de nono ano, e nesse contexto de ensino remoto, a escola acabou juntando as quatro turmas para que acompanhassem as aulas juntos. E para que pudéssemos desenvolver o ensino para investigação de maneira conjunta, foi proposta a sequência didática, que foi uma forma de organizar os conteúdos para que sigam uma linha de pensamento e conectem entre si. Então, o tema dessa sequência didática foi sobre a evolução, e separamos em quatro conteúdos, que foi, respectivamente, as hipóteses sobre a origem da vida, lamarquismo e darwinismo, formação e evolução das espécies, e a teoria sintética da evolução. Procuramos separar os conteúdos seguindo uma linha cronológica da história da evolução, e para que pudéssemos interligá-los, cada grupo de residentes tomou cuidado de retomar o conteúdo da aula anterior através de uma revisão, e finalizar a sua aula introduzindo o conteúdo da aula seguinte. As metodologias utilizadas por cada grupo de residentes foram diferentes umas das outras, mas sempre buscando o ensino para investigação, que foi a nossa proposta inicial desde o começo da residência pedagógica. Então, o grupo responsável pelas hipóteses sobre a origem da vida utilizou da estratégia e da construção de um mapa mental, enquanto o grupo responsável pelo lamarquismo e darwinismo utilizou de animações para a construção de debates sobre as seguintes da evolução. O grupo sobre a formação e evolução das espécies optou pela construção de um cladograma, e o grupo sobre a teoria sintética da evolução utilizou de simulador. Pode passar, Pedro. Meu nome é Pedro, boa tarde. Vou falar um pouco sobre o simulador que foi utilizado na última aula. Ele é um simulador de seleção natural. Aqui embaixo tem o site para vocês verem, mas é só jogar no Google simulador seleção natural de fácil acesso e é fácil a compreensão de uso dele. Vou falar aqui brevemente de como que usa. O simulador, ele tem essa tela de eventos onde você pode estar colocando esse terreno marrom marrom ou um terreno branco, representando a neve, adicionar um companheiro e começar a fazer as contagens das gerações. Também temos os painéis para controlar a mutação, para saber se o pelo marrom dos futuros coelhos vai ser dominante ou recessivo. Podemos controlar também os fatores ambientais, adicionando lobos, que seriam predadores, e limitando a comida. E também temos os controles de pausa, acelerar e reiniciar. A aula foi baseada nesse simulador e sempre com o objetivo de estimular os estudantes a levantarem hipótese, sempre com um pensamento científico, trazendo já o conhecimento das aulas anteriores. Um exemplo da hipótese seria o que que aconteceria, faz a pergunta, o que que aconteceria se tivesse apenas coelhos brancos e adicionasse os lobos? Então, a gente ia, cada um dava opinião, um falava, ia morrer tudo, ia sobreviver, ia conseguir fugir, mas poderia aparecer um marrom, e assim a gente ia debatendo, e depois rodava a simulação e via o que que acontecia em algumas gerações. A parte das gerações foi muito fundamental para entender o conceito de que a evolução não acontece na própria espécie, mas sim no conjunto. O indivíduo não evolui sozinho, né? A partir de mutações e vários outros processos ambientais. os estudantes estavam muito distantes da gente e essas metodologias diferentes, como já foi citado por outros residentes que já apresentaram, né? É muito importante para chamar a atenção e colar eles com a gente e ter uma aula mais interativa. Aí aqui a gente tem um cenário hipotético de o que que aconteceria se os coelhos tivessem alimento infinito e não tivessem predadores. O próprio simulador já coloca que eles dominariam o mundo se eles fossem morrer apenas por velhice. Esse foi um contexto de uma aula que nós demos da sequência didática que usamos o simulador. Obrigada, Pedro. Obrigada, João. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Como foi esse processo, né? De aprendizagem dos alunos a partir tanto da sequência didática que vocês fizeram, mas principalmente como foi o norte de todas as nossas... do nosso planejamento, né? O ensino por investigação. Se vocês viram que foi um diferencial nesse processo de aprendizagem dos alunos, se vocês viram que foi efetivo que seus alunos realmente aprenderam com esse processo ou com essa metodologia, né? Essa metodologia foi extremamente efetiva em relação aos métodos apenas expositivo, onde a gente dá o conteúdo e o estudante só absorve. Aqui tem uma participação ativa de cada estudante, muitos que nem digitavam no chat, começaram a participar da aula, então teve um engajamento maior por causa dessa metodologia, onde o estudante está lá, junto, não só como um banco que a gente vai colocando dados. principalmente porque o ensino por investigação tem essa ideia da discussão para chegar a um conceito e chegar ao conceito científico e escolar, né? Pode falar, João. Não, essas metodologias foram extremamente positivas, pois os alunos, eles construíam a ideia junto com os professores, e não somente estavam ali para absorver o conteúdo como uma esponja, como conhecimento bancário. Então, nessas metodologias ativas, onde, por exemplo, foram usadas animações, utilizadas mapas mentais, os alunos construíram o seu próprio conhecimento. Então, foi ali de forma que o professor só iria guiando e o aluno iria construindo todo o conhecimento do conteúdo. Legal. E para finalizar, né, gente, como vocês veem o papel da residência pedagógica em todo esse processo, né, e essa interação entre as disciplinas que vocês tiveram no curso e a residência? A gente pode falar que as outras disciplinas foram como treinos, e aqui a gente já está colocando na prática, como se a gente estivesse entrando no jogo de verdade e isso foi tirando um peso, um medo que muitos residentes tinham, que foi relatado nas primeiras reuniões, e a gente vê a segurança cada vez mais em estar dentro de sala de aula ou virtualmente, né? Então, a residência tem esse papel fundamental de capacitar a gente elaborando novas estratégias e sempre aprendendo um pouco mais com o dia a dia na escola e com os residentes, com os preceptores e com os coordenadores. João Lucas, quiser falar também? Sim, foi exatamente o que o colega Pedro falou, né? A residência tirou o medo que muitos de nós tínhamos de entrar na sala de aula e a residência foi um marco para a nossa formação acadêmica, né? Ainda mais nesse cenário de pandemia, nós não tivemos os estágios obrigatórios antes da sala de aula. Então, a residência, sem dúvida, foi a principal fonte de conhecimento para que nós pudéssemos exercer nossa profissão, né? Assim que nos formarmos. Obrigada, João. Obrigada, Pedro. Então, essa foi a nossa proposta, né? Apresentar um pouco do trabalho que a gente fez e um pouco aí da fala dos residentes. Obrigada, Ana. Eu que agradeço, Amanda, a sua participação, a participação do João e do Pedro. Queria parabenizar você e o André pela coordenação e parabenizar os residentes, né? E a preceptora pelo trabalho tão bonito que vocês estão fazendo. Tudo bem que eu sou da parte de ciências também, então isso enche meus olhos, né? Vocês trabalharem aí com a questão do simulador da seleção natural, achei bem legal a proposta, e trabalhar com o ensino por investigação, né? Que também é uma proposta muito interessante, que coloca aí, como a Paula, se eu não me engano, falou, o aluno no centro do aprendizado, né? Então, esse protagonismo que o ensino por investigação, ele proporciona aos estudantes é muito importante, a gente sabe que isso, de fato, faz diferença no ensino, né? E na aprendizagem dos alunos também. Então, parabéns pelo trabalho, continuem aí firme, é muito bom ouvir as experiências de vocês e perceber quanto a residência pedagógica ajuda nesse processo de formação inicial, né? É isso que ela se propõe, é isso que a gente percebe que está acontecendo. Fico muito feliz de escutá-los e parabéns. Então, vou chamar agora para... Obrigada. Imagina, boa tarde, gente, obrigada. Vou chamar para a gente continuar conhecendo um pouquinho dos trabalhos da residência pedagógica o pessoal do subprojeto de artes cênicas. Então, vou chamar a professora Ângela e as residentes Lara e Rana. Sejam bem-vindas. Boa tarde. A palavra... Boa tarde, Ana Júlia. Boa tarde, Ana Júlia. Boa tarde, Lara e Rana. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o evento todo e a participação e interesse dos que estão aqui no momento. Como o nosso projeto é arte em movimento... Eu sou Ângela Barcelos Café, coordenadora, professora do Departamento de Artes Cênicas. Como o nosso projeto é arte em movimento e a palavra que norteou todo o nosso projeto até agora foi autonomia, eu vou passar a palavra a quem de direito. Então, fica com as alunas, elas vão apresentar o projeto. Muito obrigada pelo trabalho que elas desenvolveram. Boa tarde, gente. Com licença para apresentar aqui. Inclusive, a todas as professoras que falaram até agora que abriram caminhos para que a gente pudesse estar realizando esse projeto e a todos os educadores que já passaram pela formação aqui nesse espaço da UNB. Como a gente estava um pouco incerta sobre a possibilidade da internet de alguma de nós cair, eu principalmente, a gente formulou um vídeo para resumir um pouco as questões que a gente trabalhou. Eu vou compartilhar ele agora e qualquer coisa, outros comentários, perguntas, a gente vai deixar para logo após ele. para logo após ele. O subprojeto de artes cênicas tem se dedicado a promover projetos e práticas pedagógicas descolonizadoras e muito firmadas na pedagogia do pertencer, projeto de pesquisa desenvolvido pelo professor preceptor Joselito Sampaio. Nesse processo de buscar práticas descolonizadoras, é importante perceber como a arte na América Latina vive paradigmas firmados pela colonização desde a sua origem e que continuam se atualizando até hoje. Um deles, por exemplo, é o desafio de dessacralizar e desuniversalizar a noção de arte, que acaba por colocar o que é uma arte certa, o que é uma arte válida, o que é uma arte exata, diferenciar o que é arte amadora, o que é arte profissional, o que é arte, o que é artesanato. Dessa maneira, o subprojeto de artes cênicas atua em duas frentes de práticas pedagógicas, no intuito de combater ao máximo práticas colonizadoras no processo educacional de nossos alunos do Centro de Ensino Fundamental 405 SU. Primeiramente, é empenhado um trabalho de historicização do processo artístico, onde, partindo da realidade de cada aluno, abordamos as construções históricas que atuarão junto com as intervenções estéticas de cada época abordadas. E, para além disso, abordamos também as contradições do processo colonizador. Esse processo se torna possível também a partir do momento em que possuímos dentro de sala de aula alunos interessados em entender mais sobre suas próprias realidades e ancestralidades. Assim, a partir do aluno e de suas vivências, buscamos compor um trabalho direto com a etnocenologia e a pedagogia do pertencer, que tem dentro da sua pesquisa justamente a ideia de que o estudante deve primeiramente levar para a sala de aula seus conhecimentos prévios, sua sabedoria de vida, para, a partir daí, construirmos juntos conhecimentos e práticas coletivas, além do desenvolvimento de uma curiosidade epistêmica a partir de curiosidades ingênuas, pessoais de cada um dos alunos, como aponta o Paulo Freire no seu livro Pedagogia da Autonomia. Assim, então, entramos na nossa segunda frente de atuação. com o mapeamento dos interesses dos alunos, a divisão da sala de aula em grupos de trabalhos que vão ser acompanhados e supervisionados por cada um de nós, alunos da residência pedagógica do subprojeto de artes séricas. Dessa forma, a gente garante que o projeto de pesquisa e historicização continuam se desenvolvendo ao longo da criação de trabalhos práticos por cada um dos grupos e também que se desenvolvam linguagens e técnicas artísticas em cada um dos processos de cada grupo e de cada aluno na construção de trabalhos práticos finais a serem avaliados no final de cada semestre. Um exemplo bastante interessante é da aluna Beatriz, do sétimo ano, que sempre demonstrou seu interesse por moda e beleza, especialmente de mulheres negras, como as mulheres da sua família. Assim, empreendemos uma pesquisa sobre a história da moda a partir das perspectivas de mulheres negras, e um dos seus trabalhos avaliativos práticos finais foi a realização de fotografias com as suas irmãs, em que a construção dos figurinos e maquiagens fossem feitos por Beatriz, de acordo com as pesquisas traçadas em coletivo. Nesse segundo semestre, também tivemos outra prática, onde cada estudante deveria pesquisar artistas brasileiros que são referências para eles, para que tal pesquisa teórica servisse como base para o desenvolvimento do próximo trabalho prático avaliativo final. Ao abrir esse processo de escolha para os estudantes, tivemos a expressão de outra aluna do sétimo ano, a Rebeca, que trouxe sua realidade como jovem indígena tapajó, selecionando uma gama de artistas indígenas e falando sobre a sua vivência no acampamento Terra Livre, que aconteceu aqui em Brasília no mês de setembro. Juntamente a esse trabalho em duas frentes, é importante pontuar que temos dentro da escola alguns alunos com deficiência. O maior percentual dos estudantes com deficiência é composto pelo grupo dos estudantes cegos. Porém, temos outros estudantes que apresentam outras deficiências de ordem mental e cognitiva. Assim, é constante também o nosso processo de adaptação de todos os materiais de sala de aula para a realidade de cada um dos alunos, onde existe um trabalho conjunto dos alunos da residência pedagógica com os profissionais da sala de recursos da escola, sempre mediados pelo professor preceptor Joselito Sampaio. Nós confeccionamos vários materiais baseados na demanda de interesse dos alunos. Um exemplo é esta revista, elaborada pela Ana e o Richardet, que trata sobre a construção e arte urbana de Brasília. Aqui temos a adaptação da revista com indicações de legenda, citação e etc., além da descrição de imagem. Este documento é transformado em áudio e disponibilizado para alunos com deficiência visual. Há também adaptação deste material para alunos com deficiência intelectual. Nosso objetivo é disponibilizar materiais decoloniais para profissionais de educação, além de pensar na acessibilidade. Esse é um pouco do material que a gente vem criando e eu agradeço muito esse encontro e perceber o quão grande é a residência pedagógica. Eu me sinto mais próxima de vocês nesse encontro. A gente sempre fala que cadê os outros residentes, onde estão e é muito bom ter esse momento de encontro com vocês. Eu espero que a gente possa estar juntos em outros momentos. Eu vi que tem pessoas em outros residentes de outros subprojetos que também estão na mesma escola que a gente, que é o CF405 Sul. Então, além da decolonização, a gente também pensa na interdisciplinariedade e, enfim, seria muito lindo se a gente pudesse se abraçar como subprojetos. Outro ponto que a gente tem levantado bastante também e trazendo muito agora para o terceiro módulo, já sabendo dessa incerteza, como foi citado por outros colegas, o olhar sobre a pesquisa e sobre o entendimento de como funciona a gestão dentro das escolas públicas e dentro da Secretaria de Educação do DF. Então, existe essa pretensão muito grande em tecer um estudo sobre as subsecretarias, sobre as portarias, sobre quais portarias estão para cada subsecretaria e entender as nossas possibilidades de intervenção política dentro das escolas, porque consideramos isso muito importante, principalmente para a nossa área que, enfim, muitas vezes é tão desvalorizada nesse processo de educação. e queria reforçar o que a Rana falou de ter ficado muito feliz em acompanhar o que vocês trouxeram, querendo realizar mais encontros mesmo de troca, pensando nessa transdisciplinariedade, interdisciplinariedade que a gente considera muito importante no processo educativo. Eu queria agradecer a participação de todos vocês no projeto e dizer para as pessoas que é muito gostoso participar desse projeto com essa turma e com o preceptor Joselito. Muito obrigada, muito bom escutar vocês, meninas. Ângela, parabéns pelo excelente trabalho, que lindo, parabéns, Lara, parabéns, Rana, estendo meus parabéns aos outros preceptores, aos outros residentes, desculpa, e ao preceptor de vocês. Vocês tocaram pontos muito importantes, assim, quando vocês falam da pedagogia do pertencer, do trazer os conhecimentos prévios dos estudantes, a contextualização, aonde eles vivem e o que eles vivem para dentro da sala de aula. É muito bonito, e a gente acredita muito nisso. Eu acho que, de fato, a residência vem cumprindo com o papel dela, de dar essa vivência para vocês, mesmo dentro desse cenário que a gente está vivendo do ensino remoto. E aí eu queria reforçar aqui nos dias 9, 10, 11, 12 de novembro, a gente vai ter um evento da residência pedagógica, e já queria convidar todos que estão presentes na nossa transmissão, e vocês, meninas, porque a gente vai ter um outro momento que vocês vão poder conhecer um pouco mais, com um pouco mais de tempo, porque a gente vai ter quatro tardes para conversar um pouquinho, o semestre já vai ter se encerrado, o letivo, então a gente vai ter um tempinho para vocês conhecerem um pouco mais os outros subprojetos e poderem apresentar um pouco mais do que vocês vêm fazendo. É muito bonito o trabalho que vocês estão desenvolvendo e muito rico para a aprendizagem dos nossos alunos da educação básica para o processo de formação inicial de vocês, para o processo de formação continuada de todos nós que já estamos na docência. Parabéns mais uma vez e muito obrigada pela fala de vocês, me deixou muito feliz. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Bom, para a gente continuar a nossa conversa, que eu estou achando ótima e muito legal apresentar os subprojetos, eu vou chamar a residente Natália do subprojeto de física para falar um pouquinho da experiência do subprojeto de física dentro da residência pedagógica da UNB. Boa tarde, Natália, seja bem-vinda. Boa tarde, vocês me escutam? Sim. Eu quero agradecer, primeiro, pela oportunidade, de estar representando a residência de física. Eu quero ressaltar que, infelizmente, o professor Paulo, ele teve um outro seminário para participar e ele não pôde estar nessa reunião de agora, mas eu vou trazer um pouco de como eu me sinto na residência e como os outros residentes se sentem, como que está sendo a nossa experiência e como que o Paulo traz um desafio interessante para a gente todos os dias e acaba motivando cada um dos residentes a mostrar a sua individualidade e a mostrar o jeito que a gente pensa a docência. Então, eu começo falando que a residência em física ela é firmada em dois pilares, que são os mais importantes da nova construção, da construção que o Paulo fez. O primeiro pilar é que a gente relaciona a pesquisa com a prática. Então, a gente está o tempo todo articulando artigos, pesquisas, teses, que tanto de educação, tanto de ensino de ciências, para a gente trazer tanto para a nossa pesquisa, tanto para a sala de aula. Então, a gente sempre traz essa articulação. E o segundo pilar é que a gente... O Paulo, quando começou o projeto, ele traz uma reflexão de como que cada residente, cada um dos residentes da física se imagina como professor. E eu vou começar a falar desse pilar que foi o que começou a marcar o nosso projeto da residência. Então, nos primeiros dias de residência, o Paulo falou, olha, eu quero que vocês escrevam um pouco de como que vocês se imaginam como professor, como vocês sonham, como vocês pensam que vai ser a docência de vocês. E aí, cada residente escreveu o que sonhava, o que imaginava ser como professor, as pessoas que inspiraram a gente. E assim foi. E aí, ele falou depois, olha, beleza, vocês falaram para mim como vocês pretendem ser como professor, e agora eu quero que vocês façam um plano de regência conforme esse sonho que vocês têm de como que vai ser a regência de vocês. E o Paulo, ele faz essa ideia de que cada um dos residentes tem a sua maneira de ser. E que a gente vai acomodando nos nossos projetos essa diferença de aspiração das docências. Então, a gente acaba tendo no nosso projeto, no meu caso, eu gosto muito de experimental, e eu sou uma professora que defende muito a experimentação, então, ele acabou acomodando a experimentação. tem residentes que gostam muito da parte social, da parte histórica, e a gente foi acomodando cada um dessas maneiras de pensar, dessas vontades de regência no nosso projeto. Enfim, e aí a gente começou a ir para a sala de aula, e aí é aquele baque, porque a gente estava com aquela visão de sempre ser um monitor, de ser um estagiário, e agora a gente é colocado na posição de professor. E aí começa a ter alguns desafios, algumas tristezas, às vezes, algumas alegrias também, e o mais engraçado é que a gente foi adaptando aquilo que a gente sonhava, como que a gente imaginou que seria a nossa regência, porque a gente começou a lidar com os desafios que a gente teria, que a gente vai ter, na verdade, como professores. Então, a gente entrou e começou a ter, teve a pandemia, né, um ensino remoto, e a gente teve que adaptar os nossos, os nossos planos de regência, às vezes, que foi uma situação que aconteceu, que provavelmente aconteceu com os outros residentes também, a gente lidou com muita prática de cola de alunos estarem copiando de sites e copiando, tipo, as respostas de site, ou compartilhando entre si as respostas. Então, a gente acaba se motivando mais para colocar feedbacks para eles, mostrar que a gente está realmente corrigindo, que a gente está vendo o que eles estão fazendo, e propor atividades que eles realmente possam mostrar cara e falar, olha, isso aqui foi eu que fiz. Então, a gente propunha atividades de vídeo, atividades de eles escreverem texto, para poder realmente ver como que o meu aluno estava aprendendo, como que estava sendo, e, enfim, com essa troca que a gente acaba tendo de cada mini projeto dentro da residência pedagógica de física, ter um pilar, uma ideia, a gente acaba tendo uma troca muito interessante, porque, às vezes, por exemplo, eu defendo muito a experimental, mas, por estar em contato com pessoas que também defendem a parte histórica da física, eu acabo levando isso também para a minha aula, e aí a gente começa uma troca muito interessante, e um dos pilares também que faz parte desse pilar que a gente começou a exercer agora, era que a gente estava sempre dando uma aula com o mesmo conteúdo, uma vez na semana, e aí, tipo, a gente só dava uma aula, e beleza. E aí, quando a gente está em sala de aula, a gente acaba repetindo, várias vezes a mesma aula durante a semana, então, tipo assim, sei lá, cinco vezes a mesma aula, e a gente começou a discutir sobre isso, eu quero saber como é a experiência de dar cinco vezes a mesma aula, e aí a gente propôs isso para o nosso professor, que é o Wagner lá do CEMAB, que é um professor maravilhoso, sempre topa os nossos projetos, as nossas ideias, e é muito interessante, que cada vez que a gente ia dando novamente uma aula, ela acabava sendo totalmente diferente, a gente tinha um levar diferente, porque os alunos traziam questões diferentes, e o jeito que você vai pegando a experiência com a forma que você vai dando as aulas também foi incrível, então, a gente traz muito disso, e linkado com o segundo pilar, como a gente traz uma ideia de acomodar essas diferenças, e ao mesmo tempo compartilhar ideias, quando a gente trabalha a parte da pesquisa, da pesquisa e da prática, a gente acaba trazendo artigos que possam englobar tudo isso, e sumando essas formas de regência, e aí, a gente acaba incorporando elementos da pesquisa de educação e da pesquisa ensino de ciências nas nossas práticas, então, por exemplo, no começo, quando a gente começou a escrever nosso plano de regência, como que seriam as nossas pesquisas, o Paulo trouxe a proposta da gente estudar um pouquinho de análise do discurso, análise textual qualitativa, análise do conteúdo, para a gente poder fazer uma abordagem de análise, e aí, ele deixa livre, a gente discute, né, como que são as análises, e ele fala, olha, qual análise se encaixa melhor com aquilo que você planeja para a sua regência, aquilo que você planeja para o seu projeto, então, por exemplo, no meu projeto, eu trabalhava muito experimental, e o Wagner, que é o nosso professor, ele é um professor de experimental, que dá muito experimental, que trabalha laboratório, só que com o ensino remoto, algumas coisas se perderam, e aí eu quis fazer uma entrevista com ele, discutir sobre isso, e aí eu quis fazer a minha análise, da minha entrevista, com a análise do discurso, mas outros residentes usaram outras análises e assim por diante, porque nosso projeto é muito amplo e quer abraçar todas essas diferenças. Outro exemplo, que eu achei muito interessante, que eu ia ir trazendo para a nossa prática na sala de aula, foi que o Wagner, o Wagner, o Paulo, trouxe para a gente um artigo falando sobre teoria de aprendizagem significativa, para a gente estudar um pouquinho sobre organizadores prévios, para poder a gente introduzir um novo conteúdo, introduzir um novo conceito em sala de aula, como que a gente deve agir, o que a gente deve falar, como que deve ser a nossa abordagem, como que deve ser os links que a gente vai ter no começo dessa abordagem, com conteúdos que já passaram, os alunos terem uma base, ligando conteúdos que vão passando no decorrer do ano. E eu acho que o mais importante, que eu queria muito compartilhar com vocês, já estou acabando, gente, é um artigo que a gente trabalhou em sala de aula. Então, primeiro, o Paulo propôs que a gente desse uma aula, normal, na semana, durante a semana, e gravasse essa aula, a gente falando e tal. e observasse também como que se dava a conversa dos alunos, a participação dos alunos, tanto no chat, quanto abrindo o microfone e falando. E aí, beleza, todos os residentes deram essas aulas e a gente foi para o artigo, um artigo chamado Abordagem Comunicativa em Sala de Aula. E aí, nesse artigo, a gente observa como que se dá a abordagem comunicativa do professor. se essa abordagem é dialógica interativa ou se é dialógica não interativa ou se é de autoridade interativa ou de autoridade não interativa. E aí, a gente observou. E aí, como é que se dá a nossa abordagem em sala de aula? E a gente começou a perceber que a gente replicava muitas vezes aquilo que a gente aprendeu no colégio, aprendeu na graduação, que é aquele professor de física que só fala, fala, fala e ninguém participa e ninguém interage e, tipo, traz o conteúdo pronto como se fosse uma verdade absoluta, sabe? E ele propôs pra gente na outra semana fazer uma aula que englobasse porque a aula ela acaba englobando em determinados momentos cada uma dessas situações. Então, no momento ela é dialógica interativa ou no momento ela é dialógica não interativa no momento ela é de autoridade interativa ou de autoridade não interativa. Então, uma aula que abordasse esses quatro pilares e que a gente falasse como é que foi. E aí, foi uma experiência muito interessante que a gente saiu da nossa situação cômoda, né? Que era mais fácil só falar, falar, falar e não ter interação e começou a ver que, cara, precisamos falar, precisamos que nossos alunos participem, precisamos que eles falem. Então, a gente acaba motivando muito mais os alunos. Gente, o que vocês acham? Por que vocês acham que é assim? E falando e mostrando e construindo conhecimento junto com eles. Então, é isso um pouco da nossa experiência da física. Eu estou muito grata de poder participar dessa apresentação. E é isso que eu tenho a dizer, gente. Muito obrigada se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Eu falo um pouquinho rápido. Foi ótimo, Natália. Parabéns. Você fala muito bem. O bem que o Paulo tinha me avisado. Parabéns. Assim, muito legal escutar você falando porque você traz questões que são muito relevantes para a formação inicial. Então, vocês conhecerem um pouco sobre a pesquisa na educação é muito importante. Não só conhecer, mas aplicar a pesquisa educacional. Então, isso é, de fato, bastante relevante. E também isso que você estava falando agora, né? De trazer, de vocês observarem a prática de vocês e depois vocês fazerem uma reflexão sobre essa prática. Então, a gente sabe que é muito importante na docência esse momento de observação e de reflexão da própria prática. Porque é aí que a gente vai conseguindo perceber aonde a gente pode melhorar, o que a gente está fazendo em sala, né? Como a gente pode atingir e englobar mais os nossos alunos, fazer com que eles participem de forma efetiva, né? Da sala de aula. Então, parabéns, assim. Muito obrigada. Pelo trabalho de vocês. Estenda meus parabéns ao professor Paulo. Com certeza. Geralmente, eu falo isso pra ele, mas estenda meus parabéns também ao professor Paulo e aos residentes e ao professor Wagner, né? É Wagner, né? que você falou. É Wagner. Que é o professor Wagner. Que é o professor da física e muito feliz em escutar vocês falando. No caso, você falando. Até. Até. Foi um prazer, gente. Muito obrigada. Bom, dando prosseguimento, eu vou chamar o professor Juan, que é do subprojeto de espanhol, pra falar um pouquinho de como vem sendo o trabalho do espanhol dentro da residência pedagógica. Boa tarde, professor Juan. Boa tarde, Ana Júlia. Boa tarde a todos. Então, eu vou apresentar aqui um pouco da nossa experiência. No caso do curso de letras espanhol, é a nossa primeira participação na residência. Então, está sendo um desafio em vários sentidos, né? Estamos, como todos os outros projetos, também nesse momento tão especial, difícil e desafiador, e também na nossa primeira experiência em residência. A nossa atuação é no Centro de Ensino Médio Paulo Freire, na Sanorte. E eu queria, além de apresentar um pouco a nossa experiência, parabenizar as outras apresentações, os outros projetos, são todos muito interessantes e muito enriquecedores e acrescentam muita coisa para a experiência de todos. A nossa equipe é formada por uma professora preceptora, Maria de Fátima, e temos também três professores orientadores, a professora Maria Luísa Otis, que é a orientadora principal, e a professora Rosilei e eu, que estamos acompanhando a professora Maria Luísa. Eu vou apresentar aqui para vocês, nós temos também, claro, dez residentes que estão organizados em cinco pequenas equipes de dois, cada uma, em pares. Eu vou apresentar aqui, então, um depoimento da própria preceptora e da maioria dos residentes que gravaram um vídeo preparado pela professora Rosilei, que eu vou deixar aqui para vocês agora. Então, como eu falei, a nossa equipe é formada pela professora Maria Luísa, Rosilei, e eu. Com muita satisfação que nós recebemos este projeto de residência pedagógica em língua espanhola na Centro de Simulé de Paulo Freire. Eu fiquei muito feliz, pois com isso podemos divulgar mais a língua espanhola na nossa comunidade e fazer com que essa língua seja cada vez mais parte do nosso currículo. Infelizmente, sabemos que em alguns estados brasileiros o espanhol foi retirado do currículo e isso nos deixa um pouco desestimulados quanto ao futuro da língua por aqui. Eu não posso deixar de falar, mencionar aqui o maior desafio deste projeto, que foi o fato de estarmos em meio a uma pandemia. isso, com certeza, o projeto de currículo desenvolvimento do trabalho. Este contato dos estudantes, este contato com os estudantes vai fazer muita falta aos residentes, o fato de não ter esse contato, não ter tido esse contato vai fazer falta assim. E eu gostaria imensamente que esse projeto fosse para todas as escolas de ensino médio de Brasília, pois a comunidade que recebe um projeto assim tem muito a ganhar. São várias pessoas, vários residentes, cada um com sua vivência sobre a língua, e isso contribui muito para a formação dos nossos jovens. E em nome do Stem Paulo Freire, eu agradeço mais uma vez a parceria da UNB com a gente por meio deste projeto. Esse era um dos nossos medos era que eles não participassem da aula, não interagissem. Então, a maneira que a gente achou para poder se aproximar deles foi fazendo esse formato para poder conhecê-los primeiramente. E isso foi um ponto chave para a gente porque durante as nossas aulas nós tínhamos muita participação dos alunos, então, eles participavam ativamente das nossas aulas simples, mas também enviavam as tarefas certinho pela plataforma e durante as aulas sempre nós buscávamos trazer ferramentas para tornar a aula mais dinâmica. Então, nós trabalhávamos com atividades online, fazendo atividades junto com eles, também corrigíamos a tarefa de casa em todas as aulas, então, essa era uma parte que eles participavam, que eles traziam as dúvidas que eles tinham, perguntas também. Nós trabalhamos também com jogos, foi algo que eles participaram bastante durante a aula. também trabalhamos com músicas, e nessa foto aqui a gente estava trabalhando entre uma conversão da atividade de casa, então, não era o momento que eles participavam ativamente. Nessas outras duas fotos aqui nós temos mais uma lista de chamada das duas turmas que a gente dava aula, que eram turmas de primeiro ou um, nós tínhamos bastante alunos, uma quantidade considerável de alunos, e nessa última foto aqui do ensino completamente remoto foi o dia que a gente deu a nossa última aula de segundo trimestre, então, eles se sentiram à vontade para ligar a câmera para a gente poder conversar um pouquinho no final da aula, e isso era também o que a gente fazia sempre, que era bater um papo no final da aula bem descontraído. Então, só para concluir, o ensino completamente remoto, gente, assim, nossa experiência com a interação dos alunos foi, assim, consideramente positiva, né, já que a gente tinha essa quantidade considerável de alunos presentes, assim, que não era nada comparado com o ensino presencial, mas comparado com outros turmas e também com outros residentes, a gente tinha essa interação bem legal com os alunos. E o Thiago vai falar um pouco agora como foi e como tem sido o ensino híbrido que é bem recente. Como a Fernanda já disse, o ensino híbrido é bem recente, começou tem mais ou menos do mês, então, não tem muito o que falar quanto ela falou do ensino totalmente remoto, mas o ensino híbrido começou com a professora que voltou a dar aula na escola, né, aula presencial com a metade do valor. A outra metade que ficou com a gente tendo aula online, síncrona, a participação dele sem aula baixou bastante antiga. Não sei dizer exatamente porquê, a parte disso é por metade da turma presencial e é que eles continuam bastante participativos nas atividades e formuladas online na plataforma. Nós gravamos e passamos na atividade. Eles têm que assistir e responder. na segunda-feira, no dia 20, segunda-feira passada, a professora surpreendeu a gente quando ela entrou na chamada no finalzinho da aula da primeira turma para a gente cumprimentar os alunos e na segunda turma ela deixou que a gente desse a aula, ou seja, de um jeito presencial, mas nós estávamos em aula, né, ela projetou a gente no quadro e foi uma experiência bem legal porque a gente teve uma experiência de aula presencial, mas nós não estávamos presentes. Então, falando um pouco sobre as limitações que os alunos têm no ensino remoto, a primeira questão que a gente traz é a falta do espaço físico, que é a escola. Qual a falta desse espaço físico fica difícil tanto para o aluno que está agora 24 horas por dia em casa, quanto para os pais e as pessoas que vivem com ele na mesma casa delimitarem o tempo que ele tem. tanto para as atividades escolares quanto para as obrigações que ele tem na casa. Outra questão que a gente traz também é se o aluno já apresenta algum quadro de depressão ou ansiedade que estiver agravado por conta do isolamento social por conta da pandemia. Tudo isso acessa o desempenho escolar do aluno. e outro ponto muito importante sobre a participação dos alunos no remoto é o acesso à tecnologia. Muitas vezes em uma família o aluno não tem acesso a algum celular ou algum aluno que às vezes quando tem compartilhado com os alunos ou os participantes isso faz dificultar o acesso dos alunos das alunos e outro ponto também é a participação do acesso ao internet. Porque muitas vezes o aluno não tem acesso ao internet e o aluno tem acesso a uma internet que não tem uma qualidade tão boa então prejudica o acesso do aluno para os alunos. E nós hoje vamos falar dos desafios no ensino online então para nós o maior desafio que nós enfrentamos foi a ausência desses alunos durante as classes síncronas porque mesmo que a gente tivesse comentado com eles o horário das aulas a maioria dos alunos realmente não participava e aí a gente teve algumas ideias para tentar entender o que estava acontecendo com eles porque que eles não estavam participando e aí veio a ideia de realizar um form com algumas perguntas e a gente infelizmente descobriu que o maior motivo para eles não estarem participando dessas aulas era realmente a falta de motivação. Então percebendo essa falta de motivação essa desmotivação a gente tentou trazer para as aulas gravadas as atividades com jogos os jogos online as atividades com jogos online e as atividades alinhadas ao Enem para que eles percebessem a aplicação do espanhol do idioma espanhol na prática mesmo como eles iriam utilizar no futuro então a tentativa sempre foi aproximar e motivá-los para que aproveitar o seu idioma da melhor forma. eu estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência como residente e sobretudo para falar de possibilidades no ensino remoto porque eu coloquei possibilidades e não desafios é porque eu acho que a gente tem tanta possibilidade no ensino remoto claro no presencial também mas aqui o nosso tema então é o remoto e eu quero começar a minha fala trazendo uma frase do educador Rubem Alves que ele diz assim há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas então eu vejo por exemplo através da utilização de metodologias ativas de ensino e aprendizagem eu vejo possibilidades de a gente dar asas aos nossos estudantes porque assim como assim professora dar asas aos nossos estudantes porque é um mundo é um mundo de ferramentas é um mundo de oportunidades para os nossos estudantes pesquisarem temas e temas importantes e contextualizados do dia a dia deles aproveitando o ensino prévio aproveitando o conhecimento prévio de cada um colocando um ensino aprendizagem significativo a partir das experiências dos nossos próprios estudantes veja se eu tenho o centro de ensino médio Paulo Freire enquanto uma escola democrática emancipadora cidadã dialógica e contextualizada eu tenho uma base muito sólida para eu adotar a metodologia ativa de ensino e aprendizagem ok então essa foi a apresentação eu agradeço novamente aqui pela oportunidade de participar nessa atividade da semana universitária e claro que nós o curso de letras espanhol eu agradeço também a possibilidade de participar pela primeira vez nessa experiência da residenciária pedagógica eu que agradeço professor Juan a sua participação agradeço também a professora Rosilei pela presença e agradeço de todo coração a professora Maria Luísa que nos assiste que é uma pessoa super dedicada a gente sabe do quanto ela vem trabalhando junto com vocês para o programa para acontecer o subprojeto da forma com que vocês almejam e da forma com que o espanhol merece então parabéns a vocês aos residentes a preceptora e dizer que tomara que seja a primeira participação do espanhol de muitas outras então como disse a professora Cristiane lá no nosso chat vida longa a residência pedagógica muito obrigada professor Juan e assim é muito legal a gente ver os próprios estudantes preocupados com a questão da motivação no ensino remoto e eles mesmos buscando soluções para esse problema então sabendo que a questão é desmotivação como buscar a solução para que os alunos se envolvam e queiram participar das aulas então parabéns para vocês pelo lindo trabalho que vocês vêm executando obrigado até mais boa tarde até boa tarde pessoal com a fala do professor Juan a gente encerra o segundo bloco e eu vou convidar agora já que a gente não tem nenhuma pergunta eu vou convidar agora para dar continuidade a nossa tarde para o último bloco mas não menos importante o subprojeto de matemática para falar um pouquinho da experiência deles dentro do programa da residência pedagógica na UNB sejam bem-vindos boa tarde a palavra de vocês obrigado Ana Júlia ok obrigado Ana Júlia pode compartilhar a tela então por favor e deixar o professor Rui também aí muito obrigado bom essa tela ela ilustra como está a ARP no subprojeto de matemática atualmente então eu e o Rui somos docentes orientadores a Mariana e o Wagner são os preceptores o Wagner é da escola E5-416 que a professora Edna já comentou anteriormente e a Mariana do 104 de Sobradinho né e aí vocês podem então ter uma ilustração dos rostinhos dos nossos residentes que atuam no fundamental e dos residentes que atuam no médio ok bom para começo eu só queria explicar como vai ser então a nossa palestra nossa conversa né então inicialmente eu vou falar brevemente o que nós já fizemos na ARP e nós vamos chamar para essa conversa depois três residentes o Olavo a Maria Luísa e o Pedro então só para poder sintetizar o que nós fizemos ao longo de toda essa ARP então a gente faz reuniões frequentes reuniões coletivas reuniões por equipes né às vezes separadas em fundamental e médio e às vezes essas reuniões de fato elas são com toda a equipe né bom além das atividades que a gente já comentou no nosso evento que a gente fez semana passada né que foi o ciclo de palestras ARP Matemática NB vocês conseguem achar no YouTube a gente fez uma semana de palestras né nós fazemos oficinas então já fizemos oficinas, seminários sobre BNCC Currículo em Movimento gravações de aulas nós estamos fazendo atualmente oficinas digitais utilizando Wordwall GeoGebra Kahoot Quizzes né e também o nosso xodó é que a gente está terminando a escrita de um livro com dez metodologias metodologias ativas então só para poder abreviar essas metodologias aprendizagem baseada em projetos em times em problemas design think é é jogos só de aula divertida gamificação né instrução por pares Steam e Storytelling espero que eu não tenha esquecido de nenhuma e aí seria isso esse resumo nosso e agora vamos então chamar para conversa os residentes Pedro Olavo e Maria Luisa muito bem eu passo a palavra então para o professor Rui boa tarde a todos é realmente um desafio bastante grande né participar dessa residência pedagógica nesse nesse período né de de pandemia e sob a coordenação do professor Igor né o seu projeto matemática tem feito muitas atividades proveitosas e bem novas né nesse sentido eu vou pedir ao Olavo para conversar um pouco com a gente sobre a residência pedagógica e fazer um paralelo né com os estágios supervisionados de regência com a palavra a você Olavo beleza boa tarde pessoal meu nome é Olavo sou estudante do curso de matemática e licenciatura da Universidade de Brasília eu estou no sétimo semestre do curso respondendo a pergunta que o professor Rui comparando a questão do estágio supervisionado e a residência pedagógica para mim a principal diferença que a gente tem é a questão da duração porque o estágio supervisionado ele é dividido em 90 dias leitivos enquanto a residência pedagógica é dividida em três módulos em que cada módulo tem duração de seis meses então isso daí já é bem diferenciado um pouco e além disso o interessante da residência pedagógica é que querendo ou não a gente se aproxima um pouco mais da prática docente porque na residência pedagógica a gente já tem 40 horas aulas de regência ou seja ministrar as aulas para os alunos enquanto no estágio supervisionado é apenas dez horas então já é quatro vezes mais então a gente se aproxima cada vez mais das práticas docentes de professor a parte burocrática da escola e além disso a residência pedagógica a gente consegue aprofundar um pouco mais o nosso estudo da educação como o professor Igor comentou que nós estudamos e apresentamos seminários da BNCC currículo em movimento produzimos materiais tantos materiais materiais escritos tantos aulas para serem apresentadas serem utilizadas para os alunos e além disso a gente fez o estudo das metodologias ativas que o professor Igor comentou as dez metodologias que nós estamos até produzindo no livro então isso daí tem potencializado cada vez mais como eu posso dar uma aula melhor para um aluno e como minhas aulas podem ser mais engajadoras para os alunos principalmente no momento que nós estamos vivendo agora de pandemia então trazer o aluno para mais próximo da gente ter aulas mais interessantes é bem legal que aí a gente começa a ter uma educação um pouco mais proveitosa e realmente significativa ok obrigado Alava Mariana seu microfone professora Mariana desculpa boa tarde eu sou a professora Mariana Miranda eu atuo como preceptora no 104 de Sobradinho que é uma escola que é projeto piloto do novo ensino médio então enfrentar todo esse desafio de além de ser piloto de encontrar a pandemia e todo esse desafio do ensino remoto além disso eu atuo também com o ensino médio integral no 104 de Sobradinho e aí contei com o apoio da residência pedagógica durante todo esse período que foi muito valioso para mim contribuiu bastante na produção na produção de materiais na própria participação na aula então a minha vivência como professora diante de todos esses desafios contribuiu bastante e aí eu queria conversar com o Pedro sobre como que foi para você essa experiência de atuar na escola que é projeto piloto do novo ensino médio e toda essa situação de ensino remoto metodologias ativas o que você pode contar para a gente sobre isso Obrigada boa tarde a todos a experiência que a gente pode compartilhar socializar com vocês todos ela foi muito rica a gente teve oportunidade de trabalhar com esses estudantes poder como a gente já tem comentado as metodologias ativas poder trabalhar com esses estudantes de forma mais ativa a gente já viu com a fala de outros residentes e outros convidados as dificuldades que tem sido reter esse estudante a evasão durante a pandemia tem sido muito grande então as metodologias ativas e todo esse processo com estudo foi muito foi muito importante para poder manter esses alunos engajados o novo ensino médio traz aí muitas possibilidades para a questão de avaliação a gente poder ter um feedback distinto daquele do ensino tradicional que é só uma avaliação escrita então a gente pode fazer atividades a gente trabalhou gamificação os modelos de sala de aula invertida então assim essa participação e a troca de experiências com os residentes com os professores e com os alunos ela foi muito boa e foi muito enriquecedor assim a partir com o professor durante a regência que a gente tem no estágio obrigatório o tempo é muito limitado como o Olavo comentou brevemente então a residência pedagógica tem ajudado bastante nesse desenvolvimento nesse progresso como professor como docente então tem sido uma experiência muito rica Ok obrigado Pedro Bom e por fim então vou perguntar para a Maria Luísa para a gente poder fazer o fechamento aqui da nossa conversa Maria Luísa para você qual que é a importância que teve a RP na sua formação acadêmica? Boa noite Bom eu sempre falo para todo mundo que a importância da residência na minha formação é que ela determinou meu caminho antes de entrar na residência eu não tinha certeza sobre a licenciatura eu pensei de mudar habilitação e ir para o bacharelado e literalmente desisti da licenciatura e aí eu vi que foi publicado o edital da residência pedagógica e eu vi uma oportunidade de tentar dar outra chance para para a licenciatura e com isso a residência literalmente me confirmou que eu amo dar aula e que meu caminho é na educação que eu tenho que ficar na educação que eu amo a educação a residência me abriu várias portas que eu não tinha nem ideia que elas existiam e com certeza eu posso dizer que a residência me enriqueceu como professora e eu tenho certeza que eu nunca vou esquecer a experiência e vou sempre levar comigo ao longo da minha caminhada outra coisa que me marcou bastante também foi a escrita do livro ainda mais pela agência da matemática a gente não tem essa oportunidade de escrever nada durante a graduação e para mim foi tudo muito novo tudo muito bacana também nunca tinha tido muito contato com a BNCC e para escrever eu precisei de CK e para mim foi incrível porque eu descobri várias coisas que eu consegui acrescentar na minha formação também tá ok muito obrigado Maria Luísa Pedro Olavo professor Rui professora Mariana e é isso então a gente encerra a nossa conversa eu agradeço os residentes eu acho que a professora Ana Júlia ah conseguiu entrar achei que só conseguiria até seis pessoas professora Ana Júlia está com a palavra obrigada Igor obrigada professor Rui professora Mariana obrigada aos residentes Maria Luísa desculpa Olavo e Pedro no nome de vocês eu agradeço aos outros residentes e ao outro preceptor faz parte do programa muito legal escutar vocês falando do subprojeto matemática saber que vocês estão escrevendo o livro com as metodologias ativas como isso vai ser importante deixar essa experiência de vocês para os próximos licenciantes que estão por vir acho que isso é muito interessante e parabéns Igor pela organização acho que você trazer a fala dos meninos dos licenciandos nesse momento é muito relevante a gente entender como está sendo o processo da residência pedagógica na formação deles eu acho que é bastante importante a gente falar sobre isso principalmente para a gente reforçar a necessidade da continuação do programa residência pedagógica em outros editais da CAPES não só continuar mas ampliar a oferta de bolsas e poder promover essa experiência aos outros licenciantes também a outros cursos de licenciatura então parabéns mais uma vez a todos do subprojeto pela participação e pela riqueza de materiais que vocês estão desenvolvendo então agradeço boa tarde para vocês e obrigada por estarem aqui boa tarde gente para finalizar nossa conversa de hoje é tarde quase no tempo certinho eu vou convidar a professora Maria de Fátima do subprojeto da computação e o professor Adam para a gente para falar um pouquinho para a gente da experiência deles no subprojeto de computação na residência pedagógica da UNB boa tarde para vocês boa tarde professora Ana Júlia boa tarde professor Adam boa tarde a todos os colegas que me antecederam excelente os relatos das experiências da residência pedagógica eu quero cumprimentar parabenizar agradecer só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui testemunhando avanços históricos na formação docente na UNB e no Brasil porque nós estamos falando de uma política nacional que é a residência pedagógica a residência pedagógica ela traz aí a trajetória da experiência do PIBID são dois programas extremamente importantes que trazem aí avanços que nessa nossa história que testemunhamos nessa na educação na educação superior na formação do professor e na educação básica eu quero primeiramente agradecer agradecer a a a o Deg a DAPL professora Eloísa Pilates professora Ana Júlia com essa coordenação tão generosa tão de um imenso acolhimento me sinto acolhida sempre e isso me mobiliza para continuar com esses novos desafios nós estamos num tempo de pandemia então a computação está aí no olho do furacão a computação e a educação e a nossa experiência da residência junto com nossos parceiros que é a Secretaria de Educação a Secretaria de Educação tem sim aberto os braços nos acolhido com um tratamento especial porque nós falamos de um momento delicado para todos então eu quero só agradecer e comemorar e nesse momento primeiramente eu quero passar a palavra ao meu parceiro preceptor professor Adam aqui registro meu imenso agradecimento passo a palavra para ele fazer o relato e depois a gente vai assistir o vídeo que traz os relatos dos três grupos nós temos nove bolsistas eu quero agradecer imensamente a todos eles são nove bolsistas eles vão apresentar o relato no vídeo palavra é sua professor Adam obrigado Fátima obrigado a todos obrigado pelo convite boa tarde a todo mundo boa tarde a quem assiste a gente então eu me chamo Adam Smith sou supervisor pedagógico do Centro de Ensino Médio Elefante Branco o CEMEP sou professor de física e hoje estou como supervisor a gente tem a imensa alegria de participar de um evento desse para fortalecer essa experiência essa parte da residência pedagógica pois é algo assim que é incrível devido aos relatos só de ver os relatos de todos que falaram aqui hoje e para a gente finalizar dos nossos relatos fica claro que a residência pedagógica ela é um processo importante na formação do professor na universidade pública na universidade dos cursos de licenciatura então eu representando aqui o CEMEP agradeço bastante essa parceria agradeço bastante por fazer parte disso aqui no Elefante Branco nós temos tanto a parte da ciência da computação também quanto a parte de artes com a professora Zuleide que também faz parte do nosso corpo docente a residência pedagógica ela ela realmente traz o que precisa ser desenvolvido num professor que está ali em formação né esse professor ele precisa do contato ele precisa ver a realidade ele precisa conhecer a realidade e a escola é o melhor lugar é o melhor laboratório é o melhor ambiente é onde acontecem as situações e a escola ultimamente ela está no formato híbrido né então a escola ela está no remoto o estudante que está em formação ele precisa saber que isso é uma possibilidade essa possibilidade ela veio de uma forma né inusitada e pode acontecer de novo como eu ouvi de outro professor aqui na apresentação a gente não sabe quando a gente vai ter uma nova pandemia então essa experiência que eles ganharam de trabalhar no remoto é uma experiência assim única porque esses estudantes que estão se formando como professores já tem ali uma vivência da sala de aula num modelo remoto como os estudantes estão no modelo remoto como os professores trabalham no modelo remoto então isso tudo é uma experiência muito rica e que um estudante saindo de uma universidade de um curso de licenciatura com essa experiência é garantido que ele vai ter ali um bom desenvolvimento numa sala de aula um bom desenvolvimento com seus colegas de trabalho com a sua direção com a regional e com o seu trabalho e com a disciplina que ele vai ministrar então a escola é esse ambiente esse ambiente rico esse ambiente que traz essa experiência única e a gente agradece a residência pedagógica da ciência da computação porque trouxe essa vivência que não é comum nós não somos uma escola técnica nós não somos uma escola que tem na grade como uma disciplina a informática a computação então esse desenvolvimento ele é trabalhado junto com outras disciplinas com as disciplinas que tem isso dentro ali diante do currículo em movimento então a gente pode aplicar a computação na filosofia na física na matemática a gente pode acompanhar isso e os estudantes aqui tiveram essa oportunidade de entender que a computação ela entra nos ambientes no ambiente escolar através de de eixos correlatos ali com as disciplinas isso foi muito importante para eles também e o elefante branco ele ganhou bastante com isso tanto os estudantes quanto os professores que receberam esses estudantes de residência pedagógica que puderam ali aprender algo que vai ser para a vida e alguns dos das oficinas que foram oferecidas aqui essas são são oficinas que foram assim sugeridas pelos estudantes e pelos professores para entrar no currículo deles para entrar como uma oficina que vai acrescentar na 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 profissão tanto do professor quanto do aluno então é rico é trouxe residência pedagógica trouxe frutos bons para todos os lados para o estudante que vai aplicar e para quem está ali acompanhando tanto o professor que recebeu esse conhecimento quanto o estudante que também recebeu o conhecimento então é isso a residência pedagógica ela tem essa essa sensacional esse projeto ele ele é ótimo e em vida longa a residência pedagógica muito bom obrigado professor Adam é um aspecto importantíssimo da residência pedagógica em computação que nós trabalhamos não só a dimensão do estudante como também do professor isso traz a dimensão da articulação da formação inicial e a formação continuada um grande desafio em tempos de pandemia e pós pandemia né professor muito obrigada eu finalizo a minha fala pedindo então a a a o Caleb né pra soltar o vídeo que traz os relatos dos nossos residentes e a gente faz a síntese do nosso projeto de residência um grande abraço agradeço imensamente muito obrigada Olá eu sou a professora Maria de Fátima Ramos Brandão coordenadora da residência pedagógica de computação da UEMB cumprimento a todos os presentes e agradeço a oportunidade de relatar as vivências no âmbito dos projetos de residência pedagógica do Conselho de Ciência de Autos e Computação quero agradecer o apoio e parabenizar o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe da DAPLITEC em nome da professora Heloísa Pilati e da professora Ana Júlio coordenadora da CIL e da residência pedagógica da UEMB a residência pedagógica da computação aproxima os espaços de formação com os espaços da profissão docente por meio de projetos de prática de ensino em contexto escolar o projeto de residência pedagógica de computação propõe criar a rede FDC a rede formação docente em computação para consolidar um espaço de diálogo e troca e troca de experiência sobre o ensino de computação e promover a cultura digital nas escolas a residência pedagógica da computação está sendo realizada em parceria com o CEMEDO centro de ensino médio com a supervisão com a supervisão Adam Smith a quem agradeço a disponibilidade confiança e participação parabenizo também os trabalhos desenvolvidos pelos nove forcistas de residência e existo minha satisfação com essa equipe que não chamo de alunos ou de estudantes e sim de colégios de informação inicial do CEMEDO ressalto o protagonismo das equipes que nos permite realizar projetos cada vez mais de desafio a computação está inserida nas dez competências gerais da BNCC sendo urgente a necessidade de ampliar e qualificar a formação de professores de computação nas escolas as diretrizes do ensino de computação para a educação básica sugerem três eixos temáticos para desenvolvimento dos conteúdos das habilidades e competências computacionais são eles a cultura digital o mundo digital e o pensamento computacional esses três eixos são desenvolvidos em práticas e projetos com metodologias ativas para resolução de problemas e promover o desenvolvimento da autonomia dos estudantes em contexto disciplinar e interdisciplinar segundo a BNCC nosso desafio nosso desafio tem sido propor planos pedagógicos flexíveis para ensino presencial ou remoto para contexto disciplinar ou interdisciplinar para aplicação pedagógica com ou sem uso de computadores ou seja de forma desplugada boa tarde boa tarde somos os residentes de computação e vamos contar um pouquinho da nossa experiência no projeto residência pedagógica de computação nosso grupo é composto por Davi sou eu Lucas e do Rani quando iniciamos a residência de forma remota achávamos que seria algo extremamente complicado principalmente por não sabermos se o calendário da UNB seria compatível com o calendário da escola porém após adequações e diálogo tivemos uma boa adesão por parte dos professores e ficamos muito felizes ao iniciar o curso de produção e programação estamos utilizando a plataforma de funcionar o Google Meet mas elas são gravadas para que elas possam assistir em outra área em casa de audiência nosso desafio tem sido executivo também das atividades e as necessidades dos alunos que tornam o planejamento dinâmico e alterado frequentemente essas experiências do cotidiano do docente nos aproximam do ambiente escolar e da sala de aula sob a visão do professor apesar de muitos desafios desde o planejamento até a execução de cada aula tem sido uma experiência rica e gratificante por essa razão recomendamos aos interessados em docente que busquem que busquem se envolver em projetos de residência pedagógica Boa tarde meu nome é Gabriel e eu vou contar aqui o relato sobre nossa minha dúvida que sou eu e o Pedro Henrique no início da residência pedagógica foi difícil já as intervenções pedagógicas de maneira remota após consultar os professores sobre as necessidades da escola foi sugerido o uso de planejas eletrônicas para resolução de problemas e para aplicar o conceito de principal organizacional conforme a BNCC no primeiro módulo da residência tivemos desafios entrevistas justificados pela experiência de se manifestar algo de maneira remota e pelo processo de familiarização com as plataformas Google Meet e Google Classroom no segundo módulo da residência os trilhos se encaixaram e conseguimos executar as atividades planejadas de maneira natural consideramos que essa vivência intensa de muitos desafios em situações emocionais de altos e baixos é de grande importância para a formação de futuros professores preparando-os para enfrentar a realidade do trabalho na escola atualmente oferecemos cursos de qualidade gratuitos para a escola Elefante Branco isso é fruto de um trabalho conjunto dos integrantes do projeto de indivíduos pedagógico de computação da Universidade de Brasil boa tarde a todos meu nome é Lucas Rebino eu faço parte do grupo 3 da indivídua pedagógica componho meu grupo o Gustavo de Souza André Eladio e eu mesmo o ensino remoto foi primeiramente um grande desafio para o grupo foi um de nós evidenciado o ensino à distância o ensino remoto e os nossos planos realizados consideravam apenas as atividades do ensino presencial os planos foram revistos que incorporaram maior ênfase conceitual teóica as atividades que foram flexibilizadas para serem realizadas de forma assíncrona ou síncrona e durante a aula visto que no domínio já são instituídas várias atividades obrigatórias da escola mesmo com a dificuldade do ensino dois cursos foram produzidos em livros digitais e um de tradução elástico de programação que é o cliente onde está sendo ministrado como professores em formação buscamos estabelecer diálogos com os alunos para conhecê-los melhor e ajudá-los no seu desenvolvimento e aprendizagem sempre buscando estabelecer um paralelo com as realidades dos estudantes que vem sendo um grande aprendizado para todos entendemos que a inserção em projetos desse tipo são fundamentais para a formação e licenciatura pois é o momento que os estudantes podem contar com a ajuda dos professores para auxiliar com os problemas relacionados ao ensino além de dessas ideias que desenvolveram durante o curso superior e para finalizar considero a residência pedagógica e a importação uma experiência exitosa potencializadora apesar das dificuldades e complexidades envolvidas em sua implementação acredito no potencial de transformação e de educação pela cultura digital desde que desenvolvido numa perspectiva cognitiva emancipatória crítica e criativa não apenas de automação e uso de tecnologias digitais espero que tenham gostado e caso queiram conhecer mais de nosso projeto e participar da rede FDC sugiro que acesse o nosso canal e site do projeto com isso encerramos aqui forte abraço e até mais tchau obrigada 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 eu que agradeço Fátima agradeço Adam pela presença de vocês estendo os meus parabéns aos residentes também e assim muito bom ouvir todos os projetos gente ouvir como a computação está entrando na escola no CEMEB no caso já que a gente sabe que já está presente em várias outras escolas e como isso é importante para a consolidação do licenciado em computação nas escolas públicas de Brasil então parabéns Fátima pelo trabalho a gente sabe que o trabalho é grande e a gente está junto lutando a cada dia para tentar ampliar a presença da computação nas escolas e no que cabe a gente conte sempre com a gente você sabe disso Adam e eu queria te agradecer também porque várias vezes a gente está trabalhando junto então é uma parceria que já é consolidada com o CEMEB e é muito bom ter o CEMEB junto com a gente e poder participar junto o CEMEB agradece pois é nessa segunda edição a gente só está no CEMEB mas a gente na primeira edição a gente estava em três escolas no IFB no GIS e no Paranuá então quer dizer a gente tem aí uma experiência já de quatro escolas mas certamente a gente precisa ampliar essas experiências porque já tem sido já se demonstrou extremamente relevante significativa para principalmente esse momento essa necessidade da computação assumir um protagonismo na educação e nas escolas isso mesmo isso mesmo professora e vamos a cada a cada edição que tivermos espero que tenhamos outras da residência pedagógica que a gente possa lutar por essa ampliação então gente assim a gente eu que agradeço eu agradeço a presença de todos de todos que puderam participar de todos que estiveram aqui falando um pouquinho do subprojeto a gente sabe da importância da residência pedagógica na formação inicial dos nossos estudantes mas eu também queria ressaltar a importância da residência pedagógica na formação continuada dos professores que recebem os nossos estudantes e da nossa própria formação enquanto docente na universidade como é importante a gente ver como a escola acontece e estar dentro da escola vivendo o chão da escola como a gente fala sabendo das dificuldades e assim escutar os licenciantes falando dessa experiência realmente é de brilhar os olhos então eu sou muito feliz de estar coordenando e digo que é muito bom coordenar essa equipe porque é uma equipe que trabalha muito e trabalha acreditando na educação de qualidade nessa educação que a gente precisa brigar muito por ela para melhorar a qualidade dela a cada momento e garantir o ingresso e a permanência dos nossos estudantes nessas esportes então com isso a gente encerra a nossa tarde queria de novo agradecer a todos que puderam estar presentes e dizer que dia 9, 10, 11, 12 de novembro teremos mais residência pedagógica já estão todos convidados boa tarde para todo mundo e uma ótima noite obrigada boa tarde obrigada obrigada